Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu quero mostrar para vocês, é uma série de vídeos que eu vou fazer mostrando um app que faz coisas espetacular no seu iPhone. É um app de automoção, tá? Ou automatização, pode ser, como você queira. E através dele você consegue baixar outros comandos e você consegue fazer coisas sensacionais no seu iPhone. Converter música, transformar formatos de música, converter vídeos em áudios, screenshots personalizados, mas é uma infinidade de coisas. Eu vou fazer esta série, série Workflow, ensinando vocês a usar este app maravilhoso. O primeiro de tudo que nós temos que fazer é baixar o app, né? Você vai na Apple Store, ó, Workflow. Eu acho que deve ser esse o nome. Você vai baixar este app, tá? Ó, ele está ali para baixar. Eu vou deixar o link do comando. Nós vamos, nesse já, vamos baixar nesse primeiro vídeo da série e já vou mostrar para vocês um primeiro comando, como personalizar um print de tela ou um screenshot, como você queira chamar. Você vai precisar deste comando aqui, ó, tá vendo? Eu vou deixar o link deste comando na descrição do vídeo. Após baixar o app Workflow, você vai e clica neste comando que o link está na descrição do vídeo, ó. Então, esse já é o primeiro comando, screenshot. Você clicou aqui mais uma vez, ó, abrir com Workflow. Clicou em abrir. Tá? Então, ó, ele está aqui, tá? Então, você vai mais uma vez em dono. Aqui, ó, salvou, tá? Então, você fechou aqui. Vou dar só um exemplo. Você pode estar olhando uma notícia num site, alguma coisa. Você seleciona aquela parte para tirar um print ou da tela inicial do seu aparelho. Depende do tamanho da foto. Você consegue fazer também com a foto. Mas, eu vou fazer aqui, ó, por exemplo, com o tempo de bateria do iPhone. É o que todo mundo gosta de fazer, tá? Então, está aqui, ó. Vou tirar um print, ó. Tirei um print. Vou aqui em compartilhar. Ó, o comando já está ativo aqui, porque nós salvamos ele lá. Você clicou aqui no comando, ó. Aí, você vai aqui, ó. Ó, tem muita coisa. Fica tranquilo que tem muita coisa bacana. Você vai aqui, ó. Screenshot, que é o comando, tá? Aí, você dá... Sempre a primeira vez, você tem que dar um ok aqui. Daí, depois, não precisa mais. Aí, ele volta para lá. Aí, você refaz. É só na primeira vez que você faz isso. Daí, ó. Aqui. Tá? Ó, screenshot. Ó, aqui você escolhe qual aparelho. No caso, esse aqui, ó. É o iPhone 6S normal. Então, ó. 5C, 5S, SE. iPhone 6, 6S, 7 e 8. É aqui, ó. Ó, eu escolho a cor do meu iPhone. No caso, ele é o dourado, ó. Dourado. Ó, pronto. Está aqui, ó. Personalizado. Aí, eu quero enviar para alguém. No caso, eu vou enviar lá para um grupo que eu fiz de testes. Aqui. Ó, grupo teste. Enviar. Enviei lá. Então, aqui, tranquilo. Eu volto. Aí, dá um cancelo. Ok. Apaguei. E vou entrar lá no grupo teste lá. Ó, está vendo aqui, ó. Ele fica personalizado com a moldura do seu iPhone. É igual eu falei. Você faz com notícia e faz com tantas outras coisas. Ó, ficou certinho a moldura do seu iPhone. Enfim, fica ligado nessa série que tem muita coisa bacana. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal, se você não é inscrito. Nos segue nas redes sociais. E se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigado.